Sim. Então, boa tarde a todas e todos. Uma parte, por favor, vereador. É um projeto importante que eu acho que a sociedade participar dessa discussão. Então, vereador Toninho Vespa, o senhor me dá uma parte, por favor, assim que possível. Ah, você que está muito barulho aqui hoje, André. Só um minutinho, aí eu vou dar uma parte para a Vossa Excelência. Então, porque nós estamos falando de dívidas da Prefeitura, e eu fico pensando assim, para mim, contrair uma dívida, você que está assistindo a gente vai fazer uma reforma na tua casa, se você tem dinheiro, você paga com o dinheiro que você tem. Se você não tem dinheiro, você vai fazer uma dívida, ou lá no, para comprar o material, ou qualquer coisa. E aí, assim, o prefeito está falando de fazer uma dívida, de R$ 2,5 bilhões. Agora está vindo um substitutivo, e que está aqui, eu não tive tempo de ler, porque o substitutivo chegou aqui, eu acho que não tem cinco minutos. Mas assim, que não, eu não tive tempo de ler. Já começa por aí. Eu estou aqui discutindo algo que a gente não teve tempo de ler. Eu acho que isso desmoraliza o parlamento dessa cidade. Porque quem está escutando a gente, fica olhando e fala assim, poxa, isso, até que ponto isso é sério? Na medida que os vereadores estão indo lá, chega um substitutivo aqui de última hora, onde as pessoas ainda não teve nenhum tempo de acesso a ler. Ah, chegou a cinco minutos, você não leu? Não, a gente não lê várias páginas em cinco minutos. E você tem que ler com calma, refletir sobre aquilo. Às vezes é coisa complicada que você tem que conversar com algum assessor. Então, não, a gente não teve tempo para ver. É assim que vota as coisas aqui nesse parlamento. Eu acho um absurdo, porque a gente teve tanto tempo antes dessa sessão, que já poderia ter mandado o substitutivo para os vereadores, mas isso não acontece. E aí a gente tem que vir aqui e debater algo que a gente não leu. E aí eu fico sabendo, assim, por cima, que está aumentando de 2,5 para 4,5. Aí eu pergunto, se a prefeitura não está com problema financeiro, para que fazer a dívida? Essa é a primeira discussão. E outra, porque essa dívida, e aí eu queria até depois ter que escutar aqui o Rubinho e o Holiday, porque a gente vai contrair dívida para a gente ficar pagando juros da dívida, os ultraliberais agora, porque quem sempre defendeu o endividamento do Estado não foi os ultraliberais. Então, eu queria até escutar aqui um pouco isso, porque é isso, porque no fim, o negócio da marmita, não existe marmita grátis, almoço grátis, que eu escuto os ultraliberais falando aqui, é isso, vai fazer uma dívida, mas não existe alimento grátis, conforme alguns dizem aqui. Alguém vai pagar a conta dessa dívida aí, porque vai pagar o juro disso daí. Então, assim, não tem nenhum sentido a prefeitura, com tanto dinheiro em caixa, fazer uma dívida para ficar pagando juros depois de uma dívida, para quê? Quem vai ganhar com isso? O sistema financeiro? Quem que vai ganhar com isso? Eu não sei, eu queria saber. Então, assim, não tem nenhum sentido uma coisa dessa. E mais ainda, a justificativa. Se tem uma justificativa plausível, falando assim, olha, sei lá, vamos resolver a questão das 3 mil podas de árvores na cidade de São Paulo, que está aí para podar, e não é à toa que aconteceu todo esse apagão aí, porque as árvores caíram em tudo, porque não se faz poda nessa cidade. Bom, tudo bem. Eu primeiro ia falar, não faz porque é incompetência do governo, porque dinheiro em caixa para fazer esse processo tem. Se não faz, é incompetência. Mas, mesmo assim, está faltando dinheiro para isso, que é uma coisa real, concreta, importante, então, está bom, vamos lá votar, porque a cidade merece esse trabalho que seja feito. O problema é que é aqui, a gente olha aqui, a justificativa aqui, que está aqui no projeto, a justificativa é genérica. Ah, é para a educação, é para a saúde, é para a assistência social, mas não explica o que é para a habitação, o que é para a saúde, o que é para a assistência social. Poxa, se é para a saúde, então, por que o prefeito Ricardo Nunes, que estava, o ano passado, a média, a média que tinha no caixa da prefeitura no ano passado, era 35 bi, de janeiro a dezembro, né? Então, porque ele assinou, por exemplo, as consultas... Sete uma parte, vereador? Hã? Sete uma parte? Não, deixa eu acabar, aqui o mundo preferindo da parte, por exemplo. Eu vou me sentir, eu vou até me sentir importante. Ó, é... Só por ter exceção de aparte. Obrigado, presidente. Por lembrá-lo. Por favor, presidente. Ó, por exemplo, lá na minha região, a UPA lá, foi assinado lá agora, recentemente, coisa de dois, três meses atrás. Por que não se assinou no começo do ano, já que está com tanta preocupação com a saúde assim? Né? Eu estava lá, o Mano e o outro estavam lá, e outros vereadores aqui estavam lá. Por que foi agora, no final quase do ano, se tinha dinheiro em caixa desde o começo do ano? Então, assim, não tem nenhuma justificativa do prefeito para fazer um negócio desse. E mesmo assim, eu vou falar até pelas eleições, né? Quem vai utilizar esse próximo dinheiro, provavelmente, é o próximo prefeito. Nem que o Ricardo Nunes perca as eleições e o Bolo seja prefeito, eu não acho certo ter esse valor, esse dinheiro, em uma prefeitura que tenha caixa. O que a gente precisa é de obras mais baratas, porque eu estou indo visitar as unidades escolares e vejo, por exemplo, uma quadra ser coberta por um milhão e duzentos. Um milhão e duzentos para cobrir uma quadra. Qualquer um pode pegar o processo sei para ver isso daí. Um milhão e duzentos. E mais ainda, a prefeitura lá foi tão incompetente, tão incompetente que a quadra está do lado de um morro lá, que a árvore caiu em cima da obra. 90% da obra feita lá na MF Chico Mendes e aí o nosso mandato cansou de ir na subprefeitura para pedir a poda das árvores que estavam no terreno, porque o terreno é da subprefeitura, não poda, vai lá, cai em cima do negócio, cai em cima da quadra e estava 90% da obra pronta. Agora vai lá resolver. Vai resolver o quê? A incompetência. Então, o que está precisando é de obra mais barata de fiscalização e também que o poder público execute as coisas que tem que executar. Porque, em uma outra unidade que eu fui, a árvore caiu, caiu dentro do pátio da escola. Graças a Deus que caiu à noite, porque se caísse durante o dia tinha matado as crianças porque brinca tudo em volta daquela árvore. Então, é isso que acontece aqui. Com dinheiro em caixa, árvore caindo e pedindo sendo feito. E quando eu vou na escola, a diretora me mostra vários ofícios que já estão pedindo essa poda dessa árvore há anos, padre, e eles não tomam atitude nenhuma. Mas, vereador... É desse... Previdente, desculpa, estou com a palavra. Não dei a palavra. Uma parte, por favor, vereador. Posso até dar, mas calma lá. Então, o problema, quando eu falo assim, queremos a verba para a educação, para a saúde, para a saúde, para a educação, para a subprefeitura, nós queremos também dinheiro para que eles façam. mas façam o serviço correto. Eles estão com dinheiro agora e as coisas não acontecem e mesmo eles sendo avisados e notificados por diretora de escola, por vereador, espera as coisas cair para depois falar foi um acidente, foi obra de Deus, foi obra do raio, foi obra da chuva. Gente, vamos parar de hipocrisia. Aqui, existe a cidade real. Ou aqui, os vereadores e vereadores dessa casa não estão fazendo as visitas ou não estão fiscalizando como deveria fiscalizar. Porque quem está fiscalizando, vê a cidade real, qual que é dessa cidade. Vou aqui dar primeiro o que, presidente, o vereador André Santos pediu o apoio. essa gentileza que passe para o presidente, porque na hierarquia ele hoje tem a prioridade, por favor. Presidente, por favor, presidente. Vereador, eu explico, ela não pode dar árvore, me parece bastante razoável. Quem vai derrubar uma árvore na escola Chico Mendes? Só a natureza. Só a natureza, né? Só a natureza que eu fiz. Chico Mendes sai do túmulo e vem para discutir quem é que vai, porque não precisa não podar a árvore. Se não podar a árvore na escola Chico Mendes é um problema. O presidente, mas tem que cuidar da árvore para não chegar a cair, né? A situação, situações, agora, vocês fez menção ao impérsimo de habitação. Pérsimo de habitação me parece razoável. Unidades Habitacionais, os demais vêm, suporte, compra de terrenos, regularização fundiária, são as matérias pertinentes à habitação. Se for alocar os recursos para a regulação fundiária, habitação. Se for para construção e contratação de novas unidades, habitação. É para isso que o empréstimo vá. Como a senhora bem disse, se, por uma obra do acaso, o bônus vier a vencer a prefeitura, coisa que eu não acredito que ela vai ressaltar, mas, sobre Deus, se é religião dele, tudo é possível. Vem aí, Celso. Ele terá os recursos que aplicar da forma precarizada pela lei. Não é exclusividade para o Ricardo Nunes. É muito recurso para se gastar o ano que vem. Então, há uma perspectiva se olhar no objeto contratado autorizado da Secretaria de Desenvolvimento Social. Também tem. Nas políticas sociais, tantos vocês clamam. As instituições sociais tanto clamam. O impresso está bem, está bem descrito o objeto. Mas o da habitação que a senhora levantou me assustou um pouco. A habitação é toda a área pertinente, vereador. Ele daria um tempo a mais por quebrar de raciocínio e atrapalhar. Mas uma contribuição que eu tenho que defender o empréstimo aqui que é importante. Não é para este governo, é para qualquer governo. Não é para este governo, é para qualquer governo que possa ter os recursos disponibilizados. Por que a Prefeitura chegou na posição de AAA? Porque ela possa contrair empréstimos e pagar ao longo prazo e atender as emergências da habitação que nós demandamos hoje. a política social que demanda. Nem sempre que você tem caixa é possível fazer frente àquela despesa imediata à vista. Então, é preciso que se contrate para longo prazo. Por isso, nós temos condição de emprestar. Todos querem emprestar para a Prefeitura de São Paulo. Que assim seja no futuro. Vereador, estou devolvendo a palavra. O André, dois minutos, André, por favor. Não, mais que dois minutos. Tá, obrigado. Obrigado aí pela gentileza de nos conceder uma parte. Só para a gente não polemizar, eu desci, porque eu achei que tinha encerrado o assunto quando a vereadora Elayne, justamente na hora que ela teve a oportunidade de retornar à fala, ela falou. Então, eu achei que ela estava certa na hora de falar, porque eu falei algo em relação a um projeto dela. Então, ela se dá. Agora, eu desci para discutir com a vereadora Luana, mas não vou fazer isso, porque o nosso objetivo não é ir contra o PSOL, não é desrespeitar os vereadores, mas sim, só registrar que eu imaginei que a hora que a líder da bancada do PSOL entrou para discutir sobre um tema que tanto dizia a respeito a ela, já estava encerrado o assunto, e eu só pediria a gentileza e agradeço ao senhor de não ter entrado nesse assunto de novo, que acho que já está pacificado e o próprio presidente, quero parabenizar o presidente pela condução disso, nós vamos procurar sentar, conversar, dialogar, porque isso é importante, mas eu acho que se continuar aquela questão de um querer falar mais do que o outro, vai ser muito mais prejudicial do que benéfico. Então, parabenizar o senhor por estar discutindo acerca do projeto e de não estar citando um assunto que já tinha sido tratado aqui pela nova vereadora Luana do Quilô... Elayne do Quilômetro Periférico. Então, muito obrigado e somente isso agradecendo aqui a oportunidade de fala. Viu, André, você não estava aqui, eu acho, não sei se você escutou toda a fala da vereadora Luana. A situação que a vereadora Elayne colocou é contra a questão do PL agora. O que a Luana trouxe aqui é uma coisa mais abrangente que não é a questão do PL, que são outras coisas que estão acontecendo na comissão em outros lugares. Nós teríamos muitos motivos para barrar um monte de coisa pelas muitas obstruções ou não votações que o PSOL já não fez aqui na casa. O que nós estamos querendo dizer é o seguinte, esse caso específico, nós entendemos que no momento que a vereadora Elayne do Quilômetro periférico, que já é líder da bancada do PSOL, ela entrou para se manifestar, ela estava no direito de defender o projeto dela e falar em nome da bancada do PSOL. No momento que mais um ou dois ou três vereadores da bancada do PSOL vêm para discutir o mesmo assunto, eu vou me sentir em desvantagem, eu vou ter que chamar os meus vereadores também, para que eles venham discutir o assunto. Sim, mas André, o que a Elayne falou não há nada contra o PSOL, mas nós temos o direito de poder debater alguns projetos porque nem todos os projetos estão ajustados adequadamente da forma como a gente chega. Então, a gente precisa debater, vamos discutir isso, conversamos com a própria Luana agora há pouco, a própria Elayne, nós vamos sentar essa semana com todo mundo, conversar, discutir, bater tempo para chegar a um acordo. Eu agradeço o entendimento para tentar chegar a um acordo, André, mas é uma questão que eu pessoalmente tenho colocado na bancada do PSOL, se você pegar na CCJ, que eu sou da CCJ, 70% dos projetos do PSOL vêm pela ilegalidade. A assessoria técnica fala que é legal, a assessoria técnica fala que é ilegal para um monte de outros, só que os outros dão pareceres políticos. Então, o que a gente está trazendo aqui, desculpa, não é especificamente do projeto aqui em relação aos republicanos, não é isso. O que a vereadora Luana e que nós estamos trazendo é que há questões aqui que não está tendo um tratativo na relação da bancada de equidade entre todo mundo. É isso que nós estamos trazendo aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Está bem. Bom, eu termino, só te chamar aqui o vereador Celso Genazzi para que ele possa aqui continuar o pronunciamento. O Milton Leite falou que vai estender aqui o nosso horário para que a gente possa se pronunciar. O presidente está ocupado.